O que é o vaqueiro francês do Silva? 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 Em plena madrugada Saiu bebendo e beijando a boca errada Acorda de ressar que nem lembro o que fez Mas deixa eu te lembrar, tu me perdiu de vez E tá chegando em casa em plena madrugada Saiu bebendo e beijando a boca errada Acorda de ressar que nem lembro o que fez Mas deixa eu te lembrar, tu me perdiu de vez Isso é o vaqueiro Francisco Silva E a pisadinha do vaqueiro E puxa dona e tecla E quando a gente ama esquece de tudo Chora escondido, fica surdo e imundou E dei o teu espaço, olha o que tu fez Deixou de ser amor para ser uma ex E eu tô desligando, vou ter que dormir Se eu fosse você não ligava pra mim Parar de drama, tu não é assim E você não tem jeito para ser atriz E eu tô desligando, vou ter que dormir Se eu fosse você não ligava pra mim Parar de drama, tu não é assim E você não tem jeito para ser atriz Eu tá chegando em casa em plena madrugada Saiu bebendo e beijando a boca errada Acorda de ressar que nem lembro o que fez Mas deixa eu te lembrar, tu me perdiu de vez E tá chegando em casa em plena madrugada Saiu bebendo e beijando a boca errada Acorda de ressar que nem lembro o que fez Mas deixa eu te lembrar, tu me perdeu de vez Em nome de FF Produções, Cacilda e Mundo Próximo e Eventos E olha a pisadinha do vaqueiro negro doido Alô Rafael, tamo junto, Rafael HB Studio, gravando tudo ao vivo Esse é o vaqueiro Francisco Silva e a pisadinha do vaqueiro Caí na ilusão de um balsamou Que jurou me amar, mas nunca me amou Ilusões perdidas me fez recordar Me apaixonei sem menos ficar No primeiro encontro não deu muito certo Me falou que seus pais estavam por pé Na realidade eu sei que nunca deu Você foi embora nem me disse adeus Sou um passarinho sem poder voar Sou um pingo d'água caindo no mar Sem você não sou homem de verdade A cara só sua metade Sou um passarinho sem poder voar Sou um pingo d'água caindo no mar Sem você não sou homem de verdade Sem você não sou homem de verdade Sem você não sou homem de verdade Sou um pingo d'água caindo no mar Sou um pingo d'água caindo no mar Sem você não sou homem de verdade A cara só sua metade A cara só sua metade Inverno sem brilho Verão sem calor Assim eu me sinto sem ti Meu amor Sou um pingo d'água caindo no mar Eu sou um pingo d'água caindo no mar Eu sou um pingo d'água caindo no mar Nem eu esqueceu Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu Sou sua recaída Não adianta tentar tirar da sua vida Sou seu de stories Aqui vai do a dois meses Ou a vontade de posta DBT com o ex Sou sua recaída Não adianta tentar tirar da sua vida Sou seu de stories Aqui vai do a dois meses Ou a vontade de posta DBT com o ex Que puxa dano em teclas Sou sua recaída Alô, só pro meu parceiro Aildo Produções E meu parceiro Avelino Variedade Tamo junto, hein? Alô, minha galera de BudTino Meu pé na boca E já são cinco da manhã Meu domingo só nasceu E que ainda não me esqueceu Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu, nem eu Sou sua recaída Não adianta tentar tirar da sua vida Sou seu de stories Aqui vai do a dois meses Ou a vontade de posta DBT com o ex Sou sua recaída Não adianta tentar tirar da sua vida Sou seu de stories Aqui vai do a dois meses Ou a vontade de posta DBT com o ex Na pisadinha do vaqueiro Na pisadinha do vaqueiro Oh! Falasão pro meu parceiro Didier e Dadazinho Tamo junto, hein? Tamo junto! E seu vaqueiro Francisco Silva Falando de amor Hoje acordei com essa dor De ressarca liso É o que sobrou Resultado do fim de semana Bebendo e tentando esquecer o amor Será que eu nunca imaginei Que cê era um anjo bom Que eu ganhei Despede-se e tantos sorrisos Eu falhei Eu te deixava sempre só em nossa cama Eu era tão ausente no fim de semana Eu não respondia quando eu perguntava A moça ainda me ama Agora eu fico aqui imaginando Você tirando a roupa e beijando Outro cara aí que não é mais eu Acho que encontrou alguém melhor que eu Agora eu fico aqui imaginando Você tirando a roupa e beijando Outro cara aí que não é mais eu Acho que encontrou alguém melhor que eu Fica o vaqueiro francês do Silva E a pisadinha do vaqueiro E puxa Dani Deca Falou pro meu parceiro Heitor Vitor E Vinícius Nunes E Parnaíba Piaí Eu já acordei com essa dor E essa calismo é o que sobrou Resultado do fim de semana Bebendo e tentando esquecer o amor Será que eu nunca imaginei Que cê era um anjo bom que eu ganhei Espere sem tantos sorrisos Eu falhei Eu te deixava sempre só em nossa cama Eu era tão ausente no fim de semana Eu não respondia quando eu perguntava A moça ainda me ama Agora eu fico aqui imaginando Você tirando a roupa e beijando Outro cara aí que não é mais eu Acho que encontrou alguém melhor que eu Agora eu fico aqui imaginando Você tirando a roupa e beijando Outro cara aí que não é mais eu Acho que encontrou alguém melhor que eu E olha a pisadeira do desejo Ouça que encontrou alguém melhor que eu Porque sobrou Eu só lembro Eu sou aрыza Tá ficando complicado pra nós, tem muita gente sabendo Até no bairro que eu moro, o povo tão comentando, eu vi o que não tô vendo Tá ficando complicado pra nós, tem muita gente sabendo Até no bairro que eu moro, o povo tão comentando, eu vi o que não tô vendo Mas deixa o povo falar, deixa ele comentar, que a gente segue se amando Deixa o povo falar, enquanto não estoura, a gente segue se amando Mas deixa o povo falar, deixa ele comentar, que a gente segue se amando Deixa o povo falar, enquanto não estoura, a gente segue se amando E puxa a daniteca, e FG é promoções Tá ficando complicado pra nós, tem muita gente sabendo Até no bairro que eu moro, o povo tão comentando, eu vi o que não tô vendo Tá ficando complicado pra nós, tem muita gente sabendo Até no bairro que eu moro, o povo tão comentando, eu vi o que não tô vendo Mas deixa o povo falar, deixa ele comentar, que a gente segue se amando Mas deixa o povo falar, enquanto não estoura, a gente segue se amando Mas deixa o povo falar, deixa ele comentar, que a gente segue se amando Mas deixa o povo falar, enquanto não estoura, a gente segue se amando Falou, Matheus Gerdão, tamo junto, me segue se amando Falou, Cacelo Raimundo Produções, é minha boa E olha a pisadinha do vaqueiro HB Studio, gravando tudo ao vivo Se é sucesso, a gente toma Esse é o vaqueiro Francisco Silva E a pisadinha do vaqueiro Você falou que ia me dar Que eu sei o novo, novo, novo Comecei a me arrumar E coloquei pra tocar o meu som O que eu não imaginava Que você iria desmarcar em cima da hora Molada, voltei pra casa Louco de tesão, mas puto com sua mancada Ah, tu vai querer me dar Mas vai sentar que eu não vou te comer Tu foi covarde, vou tumultuar Com suas amigas, todas vão voltar Não pra sentar, pra sentar Não pra sentar, pra sentar na pica E puxadinha do vaqueiro Você falou que ia me dar Que eu sei o novo, 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 bom Comecei a me arrumar E coloquei pra tocar no meu som Só que eu não imaginava Que você iria desmarcar em cima da hora Bolada, voltei pra casa Louco de tesão, mas puto com sua mancada Ah, tu vai querer me dar Mas vai sentar que eu não vou te comer Tu foi covarde, vou tumultuar Com suas amigas, todas vão voltar Não pra sentar, pra sentar Tu vai querer me dar Mas vai sentar que eu não vou te comer Tu foi covarde, vou tumultuar Com suas amigas, todas vão voltar Não pra sentar, pra sentar Tu vai querer me dar Mas vai sentar que eu não vou te comer Tu foi covarde, vou tumultuar Com suas amigas, todas vão voltar Não pra sentar, pra sentar Tu vai querer me dar Mas vai ser tarde, eu não vou te comer Tu foi covarde, vou tumultuar Com suas amigas, todas vou botar Pra sentar, pra sentar na pica Tá, já tô despedindo Só não precisa ligar mais, sem riso E já tô quase Será que dá pra não se falar mais baixo Tô apertando o celular na orelha Estão te ouvindo ao A esse tipo de atitude que me faz desanimar da gente Desconfiança e ciúme desse tanto deixa o amor doente Se for prazer assim vou terminar com você Eu não sou passarinho pra você me empreender Se for prazer assim é melhor eu ir embora Você não tem um coração, tem uma gaiola Se for prazer assim vou terminar com você Eu não sou passarinho pra você me empreender Se for prazer assim é melhor eu ir embora Você não tem um coração, tem uma gaiola Você não tem um coração, tem uma gaiola Se for prazer assim é melhor eu ir embora Você não tem um coração, tem uma gaiola Eu não sou passarinho pra você me empreender Se for prazer assim é melhor eu ir embora Você não tem um coração, tem uma gaiola Se for prazer assim é melhor eu ir embora Você não tem um coração, tem uma gaiola Você não tem um coração, tem uma gaiola Você não tem um coração, tem uma gaiola Eu que tá acontecendo amor Não tô te reconhecendo hein De repente tu mudou, parece que te esqueceu Eu só te quero bem Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar E tá perdido o tempo, diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar De mãos dadas com esse tempo que pediu Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar E só te imaginar Que tem outro ocupando o meu lugar Puta que pariu Tá difícil eu não consigo acreditar Tá difícil eu não consigo acreditar Que a gente vai terminar E olha a pisadinha do vaqueiro negro Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar E tá perdido o tempo E tá perdido o tempo Diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar De mãos dadas com esse tempo que pediu Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar Não sei como o coração vai aguentar E só te imaginar Que tem outro ocupando o meu lugar Puta que pariu Tá difícil eu não consigo acreditar Mas quando você passar De mãos dadas com esse tempo que pediu Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar E só te imaginar Que tem outro ocupando o meu lugar Puta que pariu Tá difícil eu não consigo acreditar Que a gente vai terminar Que essa música eu fiz pra você Nem pede seu tempo tentando me convencer Peço paciência e escuta até o fim Vai ficar claro pra você como ficou claro pra mim O seu beijo ficou e assim do nada Frequentemente compara seu ex comigo De repente pegou goxo por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém Você negou Chegou na parte principal Você me traiu, levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena de tudo que cê faz, cê faz uma vez Você me traiu, levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena de tudo que cê faz, cê faz uma vez Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém Você negou Chegou na parte principal Você me traiu, levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena de tudo que cê faz, cê faz uma vez Você me traiu, levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena de tudo que cê faz, cê faz uma vez Música Um erro cometido mais que uma vez Era uma decisão Desculpa, mas não tem como eu te dar duas vezes O meu perdão Ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na tua boca e te obrigar Beijar, eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga, de umas pingas De uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre inocente, mente Que nem sempre, sempre é como nunca A culpa é sempre de uma briga, de umas pingas De uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre inocente, mente Que nem sempre, sempre é como nunca Era só terminar antes de trair Era só terminar que eu deixava-se ir Se embora! E seu vaqueiro franco do seu leão pisadinha do vaqueiro Tem que respeitar o vagabundo E ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca e te obrigar Eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga, de umas pingas De uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre inocente e mesmo Que nem sempre, sempre erra como nunca A culpa é sempre de uma briga, de umas pingas De uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre inocente e mesmo Que nem sempre, sempre erra como nunca Era só terminar, fiz de trair Era só terminar, que eu deixava sair Tchau, tchau 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 Te amo demais, meu amor, cê pode ver Já não suporto essa saudade de você Que me domina de um jeito diferente Que só maltrata pensando no amor doente Mas quando eu passo nos lugares que nós dois Já percorremos só aumenta mais a minha dor Aí não sei mais o que fazer Se no meu coração existe só você Não adianta, meu amor, não adianta Não adianta você me machucar Não adianta, meu amor, não adianta Não adianta você me procurar Não adianta, meu amor, não adianta Não adianta você me machucar Não adianta, meu amor, não adianta Machuca agora e depois vem me procurar Te amo demais, meu amor, cê pode ver Já não suporto essa saudade de você Que me domina de um jeito diferente Que só maltrata pensando no amor doente Mas quando eu passo nos lugares que nós dois Já percorremos só aumenta mais a minha dor Aí não sei mais o que fazer Se no meu coração existe só você Não adianta, meu amor, não adianta Você me machucar Não adianta, meu amor, não adianta Não adianta você me procurar Não adianta, meu amor, não adianta Não adianta você me machucar Não adianta, meu amor, não adianta Machuca agora e depois vem me procurar E depois vem me procurar